Na madrugada, numa noite de lua Na madrugada, numa noite de lua Minha do farão da lua, uma moça passear É bom hoje virar, rainha da figueira Oi, Cacurucaia, Cacurucaia Oi, toma conta da sua porteira Oi, na madrugada, na madrugada Uma noite de lua Oi, na madrugada, na madrugada Uma noite de lua Eu vim na madrugada, numa moça passear É bom hoje virar, rainha da figueira Cacurucaia, toma conta da sua porteira Oi, na madrugada, na madrugada Oi, na madrugada, na madrugada Uma noite de lua Oi, na madrugada Eu vim na madrugada, numa noite de lua Eu vim na madrugada, numa moça passear É bom hoje virar, rainha da figueira Com a madrugada, na madrugada Eu vim na 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 madrugada, na madrugada Música 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 Música